Agora eu quero falar sobre um alerta de uma doença perigosa e que afeta em qualquer idade as pessoas. Aliás, os jovens têm sido vítimas recorrentes da trombose. Dá só uma olhada. Talita tinha 23 anos quando uma noite de sono mudou sua vida. Há 11 anos ela teve trombose dormindo. No meu caso é uma condição genética que aumenta também as probabilidades de eu ter trombose. Então o que somado? A trombofilia somada ao uso do anticoncepcional levou a esse episódio de trombose. A trombose é caracterizada pelo desenvolvimento de um coágulo dentro de um vaso sanguíneo. Isso causa o entupimento e dificulta o retorno do sangue venoso ao coração. A doença ataca principalmente as veias das pernas. A partir da hora que se forma esse coágulo e aquele restante de circulação que teria ele próximo, também vai entrar em um processo crônico de perda de circulação. E esse coágulo vai aumentar. Então ele vai crescer. Podendo obstruir 100% daquela veia. Ou podendo obstruí-la parcialmente. Ou podendo até soltar pequenos coágulos que vão projetar ou vão circular, navegar através da circulação. Podendo parar em outros sítios. Por exemplo, o pulmão, chamado embolia pulmonar. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a trombose atinge cerca de 180 mil pessoas no Brasil por ano. E para reduzir esse número, é preciso focar na divulgação das causas e da prevenção da doença. Obesidade, sedentarismo, associado às doenças mais comuns, como pressão alta, diabetes, hipotiroidismo. Associado também com a presença da doença de varíze, que é uma doença extremamente comum, principalmente com a idade. Então, quando se soma tudo, ou seja, esse somatório de doenças, a gente tem um meio propício à formação do trombo, à formação do coágulo, à inflamação daquela veia, ao entupimento daquela veia, à origem da trombose.